Se a gente batesse na porta e entrasse quando ele estivesse em casa, ele com certeza ia tentar se livrar de todas as evidências. Queríamos pegar ele logado no Telegram para ter provas concretas. O problema do Telegram é que tudo é apagado quando você sai. Esperamos a hora certa. Desde umas seis da manhã. Ficamos de tocaia por oito horas. Ficou tudo quieto durante horas, até que umas quatro e meia, cinco da tarde... Ele saiu de bicicleta. Parecia que o pai estava ensinando ele a andar de bicicleta. E depois de um tempo, os dois voltaram para casa. Monitoramos o Telegram sem parar. Ficamos esperando em cima da casa. E depois disso, o cara era de bicicleta. Era na perseverança. Não conseguimos Journey Sumitidade dessa. O cara era de bicicleta. Gente, todos os dias. Mantenha um tempo mais ensinando para casa.